Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Cada cicatriz contou uma nova história. Vem pra cada história uma nova cicatriz. Eu fui criado para ser perfeito. Mas durante o nascimento eu falhei. Criando a fusão pra ter fogo e gelo. Carbonização foi o poder que eu gerei. Mas isso não era o bastante. Um fruto imperfeito nunca chegaria ao pódio. Tento me usar como efeito cicatrizante. Cada marca no meu corpo aumentava o ódio. Enquanto faziam você ser prestigiado. Eu vi com meus olhos sua verdadeira face. Como monstro desse pode ser fangloriado. E fazer o inferno virar minha realidade. Você forçou tanto eu força meu poder. Que eu acabei queimando tudo em volta. Eu sobrevivi não graças a você. Mas esse incêndio mudou toda a minha hora. Eu escolho meu passado queimados deixei de lado. Fatos de heróis falsos crescerem ao que me enoja. São retratados como um escudo em cabelo. Fazendo o necessário e a população a prova. E se eu disser que esses falsos são como ratos. Vivendo desesperados em busca de fama e glória. E se eu disser que um dos mais prestigiados é o principal responsável por tudo na minha história. O mundo verá como os heróis são falhos. Cada um dos falsos vou desmascarar. Eu sou a vontade, o fruto imperfeito. A chama que nunca se apagará. Eu farei a fim. Te verei no fim. Toda faça perecer diante de tudo. Sua personificação destrói. Tarei a verdade pra todo esse mundo. Revolução. Vocês vão pagar. Reimação. Vão virar sincara. Até que o mundo todo saiba quem vocês são. Até que eu derrume esse ideal sincrono. Eu apagarei o ódio do meu coração. Como a chama de um purgatório. Cada faculha que eu vi no passado. Foram queimadas em prol de mudança. Família e irmãos toda eu deixei de lado. Seu filho Toya morreu nas próprias mãos. O primeiro passo foi no acampamento. Veremos como seus alunos vão se sentir. O segundo passo espera um momento. Prova que heróis não me podem perder no fim. Começaram quanto antes seus alunos importantes. Vamo ver se você consegue manter todos a salvo. O segundo passo é o seu filho perfeito. Olhando pra você é só uma cópia lamentável. Parece ironia após tanto tempo. Você se tornou o símbolo da paz. E teve um prazer revê-lo novamente. Veremos se você é mesmo capaz. Antes de eu matar aquele seu amigo. Ele perguntou se eu não penso nos lutos. A família de cada um que eu matei. Pensei tanto nisso que eu fiquei maluco. Ao que você matou meu companheiro. E questionou porque eu sorrio pra tal fato. Meus olhos já não podem chorar do mesmo jeito. Deixe que meus canais aqui mais serão queimados. Todo meu passado é um mistério para todos. Não se preocupe porque eu irei contar pra ti. Serve porque eu revelo de onde vem esse fogo. Porque você hoje vai morrer aqui. Vamo lá. Como a chama de um moratório. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí